Olha que surpresa boa Há dias não tenho visitas Você veio aqui à toa Me mostrar uma saída Você me conhece bem E insiste que eu ainda vou tomar um jeito Agradeço que você está aqui Mas por mim, só o que deveria ser feito Tranque a minha porta do lado de fora Sabe onde eu vou se eu sair Estou feliz que você veio até aqui Porque você nunca perdeu a fé em mim E quando você for embora Eu tenho medo de ir lá fora E se eu recair Prefiro ficar isolado Já não tem mais ninguém do meu lado Quando você sair Tranque a minha porta do lado de fora Sabe onde eu vou se eu sair Estou feliz que você veio até aqui Porque você nunca perdeu a fé em mim Tranque a minha porta do lado de fora Sabe onde eu vou se eu sair Estou feliz que você veio até aqui Porque você nunca perdeu a fé em mim Porque você nunca perdeu a fé em mim E aí E aí Legenda Adriana Zanotto